Eu descobri a gravidez no momento que eu não esperava, então eu tive que trancar a faculdade, tive que parar tudo, então pra mim foi muito difícil essa aceitação. O maior desafio pra mim de ser mãe, o dia a dia, porque eu estudo, trabalho e além de tudo sou mãe solteira, então cuidar de uma criança é muito difícil, porque você está educando uma pessoa para o futuro. Como ela deve se portar, como ela deve respeitar as outras pessoas, a criança avança muito rápido, então você tem que acompanhar isso, todas as fases da criança, tem fases que são muito difíceis, porque às vezes, cara, eu não estou aguentando essa fase, o que eu devo fazer? Eu devo dar uma pomada ou não devo dar uma pomada? Toda eu tenho que lidar com todas essas coisas e é um aprendizado constante. Criar uma criança é muito difícil. O primeiro ponto que eu descobri isso foi quando o bebê tinha acabado de nascer, ele começou a chorar e eu estava com ele no meu braço e eu pensei assim, meu Deus, não tem mãe, não tem ninguém que pode pegar ele. Te digo que ser mãe, apesar de todos os desafios, me fez crescer muito. E ser mãe, para mim, é o amor mais puro, da forma mais pura que existe. Ah, para mim ser mãe é um cadete. É um cadete. Ah, para mim ser mãe, é o amor mais puro, da forma 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 puro,